A soca, a soca. Venom, ele conseguiu achar o maior ídolo dele. Galera, o Monark não deixou nem eu falar. Então fala. Mas conseguimos encontrar, cara, o cara que tava procurando a Minecraft toda, a Minecraft toda, a Minecraft toda. Desde de manhã, o dia todo procurando, tá aqui do meu lado. Ah, Jordan! Ah, eu gostaria que eu pudesse falar português. Sim. Ele não fala português. Ele falou que, eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou ouvir o que você disse. Ok. Então não se preocupe. Ele falou que eu gostaria de falar português. E falou que o Venom é muito bonito. Não, sem brincadeira. Eu disse que você disse que ele é muito bonito, mas... Eu... Eu não falei isso. Não! Ele falou que ele realmente disse. Pronto, e é muito bacana. Eu tô do lado dele, eu tô muito nervoso. Sabe a molecada quando encontrou a gente na BGS tava nervosa? Eu tô igualzinho do lado dele, muito nervoso, galera. É. E galera, obrigado por assistir esse vídeo. Eu tô mesmo muito... Cara, nervoso. Eu não sei o que falar do lado dele. Eu quis querer muito encontrá-lo. Ele... Ele tá aqui do meu lado. Bom. Galera, obrigado por acompanhar. O que ele disse. Ele falou que... Foi um prazer... Ah, ele tá entendendo. Ele tá te entendendo. É verdade. Eu não sei. Eu não sei. Paçoca. Tchau. Tchau.